Quando não houver mais solução E nem forças para caminhar Venha pra mim, te guiarei Sinto a dor parece não ter fim E terrível é o teu pesar Venha pra mim, te guiarei Pois eu te amo Eu te amo Se o mal te encontrar Venha pra mim, te guiarei Pois eu te amo Eu te amo Se o mal te encontrar Venha pra mim, te guiarei Se tua dor parece não ter fim E terrível é o teu pesar Venha pra mim, te guiarei Pois eu te amo Eu te amo Se o mal te encontrar Venha pra mim, te guiarei Pois eu te amo Eu te amo Venha pra mim, te guiarei Se o mal te encontrar Venha pra mim, te guiarei Se o mal 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 te encontrar Venha pra mim, te guiarei Venha pra mim, te guiarei Venha pra mim, te guiarei